A Ginga é a base da capoeira. É a Ginga que diferencia a capoeira de outras modalidades. É na Ginga onde eu consigo desenvolver meu jogo, pensar como eu vou esquivar, como eu vou contra-atacar, como eu vou atacar. É a Ginga que faz toda a diferença e ela precisa ser bem executada. E para essa atividade hoje nós vamos precisar de três objetos. Pode ser três chinelos, pode ser três bambolês, se você tem bambolê. Ou se você estiver em algum lugar que você consiga delimitar o espaço riscando, você também pode fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Eu tenho aqui, vou usar meu chinelo, pernas afastadas, um pouquinho mais aberta em relação ao meu ombro. Ombro, vou delimitar o espaço da minha base, o espaço da minha cadeira. Aqui, delimitei o espaço da minha cadeira. Isso aqui é a cadeira. A gente começa sempre tudo na cadeira. Pernas flexionadas e outras do pé viradas para frente. Nada de ficar assim, nem assim para dentro. Estabilidade total. Eu imagino que eu estivesse sentado ali na cadeira. Tronco reto. Aqui, baixei. Mão. As minhas mãos sempre protegendo o meu rosto. A mão aqui, eu posso proteger o rosto. Estou protegendo o meu rosto. Protegendo o balanço. Sempre aqui. Não estou aqui. Cadeira. Tico mesmo que ela para trás. Um pouquinho, não na linha da perna que está na frente, porque aí eu não tenho estabilidade. Um pouquinho aberta. Coloquei a perna para trás, pego o terceiro objeto e vou delimitar o meu espaço. Tá. Então, eu estou aqui. Cadeira. Perna para trás. E a mesma perna que está lá atrás, ela vai botar no seu lugar de origem. Voltei. Só assim, eu passo a outra perna. Aqui, olha. Foi. Voltou. Cadeira. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Ou o movimento dos meus braços. Isso ajuda no equilíbrio e também na minha defesa. Tá bom? Tá bom? Perna para trás. Braço para frente. Do mesmo lado. Equilíbrio. Sempre protegendo. E a minha mão aqui aberta. Aí, olha. Vou colocar a mão no chão. Tá? Tá. Vai lá. Cadeira. Pena para trás. Mão rosa. Balançou. Ó. Vou lá. Foi. Ó. Sempre no balanço. No balanço. Deu gigado, hein? É ginga. Ó. Solta seu corpo. Bora lá. Jingo. Jingo. Você pode colocar uma música na sua casa de capoeira. E no ritmo dela, você vai seguindo. Você pode colocar uma música de capoeira agora. Que é a mais lenta que tem, né? Devagarzinho. No balanço. Como você pode colocar uma regional. Né? Que é mais rápida. Que a junha é mais rápida. Sempre mantendo o seu equilíbrio. Tá bom? Tá bom lá? E lembrando. Vou ficar aqui no lateral para vocês verem o detalhe. Quando eu estiver jogando. Essa minha perna vai ter que estar sempre flexionada. Não só por causa do equilíbrio e instabilidade. Mas também para evitar lesões. E também, por exemplo, se eu estiver jogando com um oponente. Se eu estiver com a perna flexionada. Eu consigo suportar. Eu consigo defender e proteger. Tá? Eu consigo aguentar mais. Mas se eu estiver com a perna reta. Se alguém pisar aqui. Dar um chute na minha perna. Não posso machucar. E também, se eu jingar assim. Eu acabo. Vem aqui, ó. Se eu já te liga assim, ó. Se eu fosse estar me machucar. Então, sempre, ó. Pega flexionada aí. Aqui atrás. Também vou flexionada. Ó. Para manter. Aquela bola. Ok? Aquele jingado. Aqui, ó. Tá? Tá? Vamos lá. Vou botar lá na cadeira. Bora lá. Jingou. Foi. Jingou. Balançou. Jingou. Um para trás. Voltou. Vamos lá na mão. Uma. Duas, ó. Isso aqui, com o tempo, você vai aprendendo. Tá? Soltando o forno. A princípio, você pode fazer só isso aqui, ó. Aqui, ó. Foi. Aqui, ó. Foi. Ó. E sempre olhando para o meu adversário. Sempre olhando. Eu não fico de nada com a cabeça para baixo. Eu não fico olhando do nada. Eu estou sempre olhando para frente. Acompanhando o jogo, ó. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a aula. Comente aí. Qualquer dúvida, escreva aí. Comente que a gente vai responder. Um grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima aula. Tamo junto.